Tomar volta a participar este ano na festa do Avante, naquela que é a 42ª edição da iniciativa. A Coligação Democrática Unitária e o PCP em Tomar realizam, à semelhança de anos anteriores, uma excursão dirigida àqueles que pretendam visitar a festa e, neste ano, a banda marcial na Bantina participa também no evento, atuando sábado no recinto da festa. Como referiu Nairdez Paulo Macedo, da Coligação Democrática Unitária e o Tomar, estão, entretanto, abertas ainda inscrições para a iniciativa numa deslocação a realizar neste sábado. É a 42ª festa do Avante, começou em 1974 e, nos últimos anos, o que tem sido o hábito, a CDU, mas também o Partido Comunista Português, organiza com bastante entusiasmo a possibilidade e a ida de pessoas que queiram visitar a festa do Avante que, em alguns casos, até são pessoas que já estão muito habituadas a ir à festa do Avante, a excursão num dos dias da festa. Portanto, a festa decorre durante três dias, começa sempre à sexta-feira, ao primeiro fim de semana de setembro, desde há muitos anos, e decorre entre a sexta-feira e o domingo, começando a meia-da-tarde de sexta-feira, mais ou menos a hipótese das cinco, cinco e meia, abre o recinto da festa, pois há, então, o tal primeiro comício com Jerónimo de Sousa para a abertura da festa, mas a excursão, porque não é fácil fazer uma excursão para três dias, geralmente decorre no sábado. E o que tem acontecido nos últimos anos, temos conseguido levar, pelo menos, uma camioneta, camioneta e meia, este ano apontámos para duas camionetas e conseguimos, e vamos levar, portanto, perto de uma centena de pessoas à festa do Avante, porque depois há muita gente que vai à festa do Avante pelo seu próprio nome e meio, ou seja, leva o seu carro para poder estar também na sexta-feira, ou permanece lá, ou volta e depois torna a ir, para conseguir ver toda a festa do Avante durante os dois dias e meio. Este ano temos também a possibilidade, que tem acontecido nos últimos três anos, de levarmos também uma banda filarmónica, que tem acontecido nos últimos três anos, e este ano calhou, fizemos a proposta, e foi aceito pela Comissão Central da festa do Avante, e a banda da Nabantina, lá vai representar o Conceito do Mar no espaço, que é chamado o Espaço Real, vai mesmo atuar, no recinto da festa. Portanto, também aí é interessante e é possível as pessoas que lá se desloquem à festa, ver no sábado, durante o dia, não é porque eles chegam lá perto das dez da manhã, até à noite, antes de regressarem, de poderem ver a atuação da Nabantina no próprio recinto da festa. E pronto, e continuamos a ter ainda alguns lugares vagos, portanto, quem quiser é só apresentar-se às oito e meia, aqui na rodoviária, portanto, estão lá dois autocarros identificados para a festa do Avante, tomar um, tomar dois, pagam a sua respectiva entrada permanente, que é aquilo que nós chamamos de entrada, a deslocação que são 10 euros e têm direito a assistir durante todo o dia, à festa do Avante, até perto das duas da manhã, porque aquilo encerra mais ou menos por volta da uma, depois sair da festa, entrar nos autocarros, regressar, portanto, mas vale a pena. Mas antecipadamente a inscrição pode ser feita ou não? É, pode ser, portanto, mas como entretanto, nós já temos os autocarros efetivamente marcados para sábado e ainda temos alguns lugares, portanto, ainda é possível ser as pessoas, porque nós fizemos uns folhetos, circularam, estão nas páginas, está no próprio site da CDU, mas também estão nas páginas sociais, a nível do Facebook e não só a divulgação, portanto, se as pessoas ainda quiserem marcar, ainda podem ir. E acho que vale a pena, portanto, é um dia bem passado para quem lá vai no sábado, mas a própria festa em si, toda ela no seu conjunto, é de grande interesse, porque as pessoas desconhecem que a festa do Avante, ao longo destes 42 anos, portanto, estamos a falar de uma área que começou por ser só de perto de 27 hectares, que é a chamada Quinta da Atalaia, a qual se acrescentou há dois anos um espaço de mais 5, 7 hectares, portanto, neste momento estamos com 32 hectares, portanto, é um espaço imenso, com uma vista esplêndida sobre, não é, aquela baía do Seixal e do Rio, portanto, há uma zona da própria festa em que se vê a parte de Lisboa, não é, extremamente agradável e onde o país todo e uma parte do mundo está ali representada, portanto, as pessoas pensam que aquilo é um espaço pequeno, que é simplesmente um festival, como não, aquilo é mesmo uma festa, e desde debates políticos, debates sobre vários assuntos do país, teatro, cinema, porque há mesmo palcos, ao todo são 22 palcos, espalhados por todo o recinto, depois toda a região, as regiões do país estão ali representadas, constante, e uma região, com assuntos sobre a própria região, com a parte da gastronomia da própria região, há temas e debates sobre a própria região que decorrem nesses espaços, depois há a parte central da festa, que é sempre alusiva, com uma exposição, um determinado tema, este ano é sobre Carlos Marques, precisamente, depois temos os dois palcos principais, que estamos a falar do 25 de Abril e 1º de Maio, 25 de Abril onde correm os maiores espetáculos, sempre um cartaz extremamente rico e importante, não só a nível do panorama português, mas a nível internacional, temos o palco da juventude, temos o palco real, os palcos sectoriais, a cidade internacional, que é um espaço imenso, onde todas as ligações internacionais com representantes são convidadas a vir a Portugal, traz não só a gastronomia, como muitos, e até debates e temas sobre o assunto, e tem um palco também com a própria atuação de artistas daqueles países. Portanto, são dois dias e meio, com a experiência que eu tenho destes, não direi 42, mas eu fui os 42 vezes, considero que é impossível, mesmo nos dois dias e meio, a pessoa dizer, eu vi tudo, porque é mesmo impossível. Porque, ou a pessoa está lá os três dias e faz ali um, portanto, porque ao mesmo tempo que está a decorrer um debate, ou está a decorrer um conceito, eu digo, é pá, mas eu gostava também de ir ver aquilo, mas não posso, eu estou num sítio, eu estou no outro. E há sempre qualquer coisa que a pessoa perde, e que fica sempre com vontade, pode ser que para o ano consiga vir ou ver alguma coisa. Portanto, é um dia extremamente bem passado, e poderia dizer também um bocado cansativo, porque a pessoa quer ver tudo, e quer esgotar naqueles poucas horas que lá está, ver o que não pode ver, não é? Pronto, mas vale a pena, e pronto, e mais um conjunto de pessoas que nunca foram à festa e lá vão outra vez. Porque há muitas pessoas já foram à festa do Avante, mas foram à primeira, ou à segunda, ou à terceira, que ainda decorreram na zona de Lisboa, seja aquela primeira em 74 foi na Filo, depois no Valdo dos Amores, ou no Alto da Ajuda, ou em Loures, e desde os 86, que mudou para aquele espaço, sofreu uma enorme alteração. E as pessoas já não se recordam, ainda têm recordações da festa como ela era naqueles anos 70, 80, mas não tem nada a ver com o que era nessa altura. Portanto, e há muita gente que acaba por ir lá, e muita juventude, principalmente, porque pois há sempre, há parque campismo interno, externo, há muita gente que apanha o comboio, porque há comboios diretos que fazem este percurso mesmo até à zona da Almada, e depois têm transporte até ao Seixal, e pronto, e nós aqui só do distrito levamos, são sete excursões, oito autocarros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL